O anúncio da verba será no próximo mês após o recesso da Casa de Leis Mas o presidente da Assembleia, Laerte Gomes, destaca a importância da economia realizada no Legislativo onde beneficia todo o Estado Deixar isso transparente à sociedade, da economia que nós realizamos esse ano do dia 1º de fevereiro até o dia 31 de dezembro Foram mais de 40 bilhões de reais economizados que estão nas contas da Assembleia Legislativa Parte desse recurso vai ser devolvido ao Estado de Rondônia para que seja encaminhado aos municípios através de convênios Outra parte deste valor atenderá a área da saúde de Rondônia onde alguns hospitais e projetos serão beneficiados Também através do Estado atender o Hospital do Amor aqui de Porto Velho o Hospital São Daniel Combone de Cacoal, Santa Marcelina aqui de Porto Velho e algumas associações e instituições que tratam de recuperação de dependentes químicos e alcoólogos e alcoólatras Então é um esforço que foi feito todo durante o ano de economia revendo contratos, diminuindo despesas, diminuindo custos e pela primeira vez na história da Assembleia, inédito isso teve essa economia em 11 meses de mais de 40 milhões de reais fruto de todo o trabalho da Assembleia Legislativa Ainda de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa novas economias devem ser aplicadas para este ano na Casa de Leis Economizarmos mais ainda em 2020 para que no final do nosso mandato nosso bienio, que se encerra dia 31 de janeiro de 2021 a gente possa estar devolvendo esse valor até mais para o Estado para que seja esse recurso devolvido ao Estado para que seja investido em ações e obras para a nossa população de Rondônia Uma reunião com os parlamentares e o governador Marcos Rocha deve acontecer para ser definido onde esse recurso será utilizado Obrigado! 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 Obrigado!